Olá, Niltinho, pessoal da Estação Cultura, falamos aqui de novo do Festival de Cinema de Gramado e ontem à noite a gente teve mais um bloco de filmes. O primeiro foi Se Essa Lua Fosse Minha, da Larissa Lewandowski, aluna da Unicinos, que aproveita o mote da cantiga infantil para falar dos moradores de rua, das pessoas marginalizadas e associa essas pessoas a possíveis cosmonautas, porque afinal ninguém os enxerga e eles vivem num mundo absolutamente à parte. A Larissa também aproveita o ambiente em torno da Rua Garibaldi, aquele lugar semi-destruído, para dar um ar até lunar àquele ambiente daquelas pessoas. São depoimentos realmente chocantes. Além disso, a gente teve também o curta-metragem Brasil, do Ali Muritiba, um realizador paranaense já premiado em vários festivais por outros filmes e que aqui opõe dois irmãos dentro da situação dos protestos que houve ano passado no Brasil. Um é policial e o outro é ativista. É uma construção bastante simples, mas extremamente poderosa, ao envolver não apenas as imagens ficcionais que ele cria, mas também as imagens reais dos protestos. Além disso, a gente teve também o primeiro longa-metragem, que eu considero candidatíssimo aos Quiquitos, que é Lás Analfabetas, do Moisés Sepúlveda, um filme belíssimo com duas grandes atrizes, uma delas a Paulina Garcia, que foi vista aqui num filme chileno chamado Glória, e que contracena com a Valentina Moore. É um filme excepcional, com atuações realmente muito boas. Além disso, a gente teve também, claro, o filme do Alceu Valença, Luneta do Tempo, longa e que levou 14 anos para ser produzido e que eu considero, acho que vai ter até gente que vai torcer o nariz para o filme, mas eu considerei um filme muito bem feito e muito bem produzido. E também por envolver todos os aspectos do folclore nordestino, o cordel, o cangaço, o circo, a cultura do repente. Ele fez uma pequena opereta, assim, com partes musicais, que as cenas são justamente introduzidas pela música do Alceu Valença, e também com alguma parte recitativa e recitativa substituído, então, pelo repente. Olha, é um filme que eu acho que o Alceu Valença merece ter feito, merece ter conseguido realizar. É isso, então, Niltinho, eu volto amanhã com mais informações.